Antes de coordenador quarentena Hotel Novo Horizonte, Evaristo Suárez considera subsídio no governo Fó, la valoriza pessoal no ralo serviço e alínea UIN durante surto COVID-19 e Timor-Leste. Há tanta preocupação, ministro de Reforma Legislativa Assuntos Parlamentares informa decisão no Conselho Ministro de Sidi-Ona, baseada em informação no BMI Rússilinha Ministerial Sira. É uma discussão para assumir. Também a decisão do Conselho Ministro Fó, a decisão do Conselho Ministro decide, o Conselho de Ministro Rá-Tú-Halo tirou na decisão, na decisão do DNB, só cabe a fala para o Conselho de Ministro, mas cabe a ele decidir. Mas decisão é feita, o governo decide, o governo decide, o governo decide, o recomposição, Então, o governo toma a decisão que a NBM toma, baseia na informação que a NBM é mais russa a linha de ministério. A decisão do governo, a decisão do governo, o Conselho de Ministros decidiu que o resto é necessário incluir a discussão ou a decisão do Conselho de Ministros. A NBM é profissionais, a NBM é a linha, a linha OENDIU, a linha CLARAN, a NBM é o ministério da NBM. A NBM é o ministério da NBM, a instituição do Estado da NBM. A NBM é o ministério da NBM, a NBM é o ministério da NBM. A NBM é a informação que a NBM é o ministério da NBM. No fim, o governo toma, o Conselho toma a decisão. A NBM é a informação que a NBM é o ministério da NBM. 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 A NBM é o ministério da NBM, a NBM é o ministério da NBM. Tchau.